We interrupt this program to bring you a special report No meu camarim, só meio quilo pra mim já tá bom Chapa dos práticos em prometazim, copo de linha e dançar de xandão Jaco da Gucci de rolê tá meca, pisando fofo no centro de fleck Fogo nos racista pra acender o beck, ela jogando de 4 é mérito Cerveja jogando sua bunda pro chefe, a banca é foda e não fala de blefe Ela me chupa no meio da track, ensina pros toques como que faz treco Rockstar meu bem, não fica de grud, tá com nosso amigo Pique, tag, booty, rockstar meu bem, veja se não se ilude, vou roubar seu pai Pique, Robin Hood, o gordinho eu tô matando, não é filhinho eu tô metendo De flop eu tô atirando, é pra quem quiser tá velho Tô de jaco, não de polo, a group no meu colo, esperando vocês brotarem Gançar da net, malandro da net, falar muita merda, Glock vai cantar Repara que ela tá sentando, jogando a bunda a cavala A bunda ela vem jogando, pedindo tapa na cara Roupa, cara, vida, cara, ela pede, tapa na cara Pá malandro, na minha firma, se entrar cê leva bala Dá vinte ao plug, roubando a cena, cê entra na cena, chama os moleque Soco da peça, você nem se mexe, eu falo de cash, não falo de crime Seu side trap trash, despeza meu time, que eu mando na seat, malote na bag Esse cuzão só querendo meu déjà Rockstar, 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 Rockstar Rockstar no bem, não fica de grude, tá com na sua amiga Lick, Tiger, Rude, Rockstar no bem, vê se não se ilude Vou roubar seu barco, Pique Robin Hood